Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é acabadinho do mês, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudo que acabou por aqui. Bom gente, eu vou começar pelos descartes, né? Pelos descartes de medicamento. Vou descartar essa embalagem de vitamina C, essa pomadinha da Nenedente. Gente, essa pomada aqui não resolve nada, tá? Na minha opinião. Não gostei, é a mesma coisa que nada isso aqui. Não alivia nada isso aqui. Vou descartar essas duas embalagens de xarope, esse é Drespec e esse da hidroxiazina. Esse daqui, gente, também não gostei. Xarope muito, assim, fraquinho. Também, na minha opinião, não é bom, não resolve, tá? Ainda ele teve reação da vacina da gripe, então precisei dar pra ela o xarope, né? Vamos para os descartes de higiene agora, ó. Vou descartar essa embalagem da pomada da Muriel Baby. Essa aqui, ó, da Baruel. Vou descartar essa embalagem do cotonete. Essa embalagem da anistatina mais óxido de zinco. Vou descartar essa embalagem do copinho que eu comprei pra ela. Vocês vão ver depois no vídeo de comprinhas. Comprei um copinho, tá? Aqui, ó, vou descartar essa embalagem da Baby Mad. E essas duas embalagens dos sabonetes, tá? Johnson's Hora do Sono e de Glicerina da Pompom. E vou descartar também essa embalagem do Hug Chá de Camomila, que vocês viram no atualizado, né? Que tava na metade e a gente finalizamos. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as fraldas, né? Usamos 18 dessa Isababy, 18 dessa Kramer, 16 da Babysack Pants. Logo, logo vai tá saindo resenha dessa fraldinha. Vou contar a minha experiência pra vocês. Aí usamos 15 dessa daqui, tá? Da Babysack Premium. Ficou 15 ainda, que eu vou colocar no próximo mês. 36 da Scooby-Doo. E 38 dessa aqui, ó, que é a Babysack Tracex, né? Toalhinhas. Eu vou deixar passando o total pra vocês aí embaixo, tá bom, pessoal? Toalhinhas foram 120 dessa Mimos Care. 48 da Cotton Line e 48 da Looney Tunes. E 80, mais ou menos, dessa daqui, ó, da meu nenê. Mais ou menos umas 80 unidades dela. E, pessoal, pomadinha a gente finalizamos. Vou colocar como finalizada, porque só tem um pouquinho, só vai dar pra mais ou menos umas 5 troquinhas. Então, pra mim, já vou colocar no acabado. Essa pomadinha aqui da Baruel, tá? Então, pessoal, foram esses os acabadinhos. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta aí também, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!